Se você quiser perder a cabeça, tem que vir pra Mimartan, não é? Exatamente, porque se você encontrar etiqueta vermelha, você vai ter produto abaixo do custo. Por quê? Nós estamos tirando de linha o produto, por exemplo, essas capas pra focar sofá. Três pagamentos de R$19,90, somente com essas estampas, dois lugares, tecido de decoração. E você leva de brinde esse kit pra fixar o seu sofá. O insert tá mostrando da facilidade, é patente da Mimartan. Isso aí é um brinde que nós estamos dando pra você. E se você quiser só o kit pra consertar uma capa de sofá que você já tem, vem pra cá que ele é vendido separadamente. Esse edredom aqui com dois porta-travesseiros, king size, tecido de decoração, é uma coisa maravilhosa. Três de R$39,90. Olha o presente pro Dia das Mães, esse tecido é feito com tecido de decoração, aquele tecido de forrar sofá, tecido pesado. Esse edredom, se eu fosse vender, minha amiga, nem por R$400,00 eu não ia conseguir. Porém, estamos tirando de linha, isso aí é uma obra de arte, cama king size, três pagamentos de R$39,90. É um presente ideal pra sua mãe. Bárbara, e essa coxa aqui, olha, toda matelada, dois porta-travesseiros, três de R$19,90, também etiqueta vermelha. Etiqueta vermelha, olha que maravilha, ela serve como edredom. Nós temos outras estampas, gente, que presente lindo pra sua mãe, três de R$19,90. Nós temos poucas peças, vale a pena você vir em Marta essa semana. Nós temos uma loja em Moema, na Avenida Ibirapuera, perto da igreja, em Pinheiros, na Fradique Coutinho, em Santo André, na Senador Flaque, no Tatuapé. Na Celso Garcia, a fábrica, e no Centenote. Aberto até às vezes, olha, antes, cerca do interior, minha amiga, freta uma perua, pega um ônibus, olha, produtos abaixo do custo, edredom fofão a R$29,90. Vem pra cá tomar um café comigo. É de perder a cabeça.